Olá, olá a todos. Boa noite. Eu sou Fernando Arroyo e estou aqui para convidar todos vocês no próximo sábado, dia 12 de agosto. Eu vou estar me apresentando junto de Mayara Pera, que é outra cantora, amiga, compositora. A gente vai estar apresentando as nossas canções lá no Espaço Cogogô, do Espinheiro, a partir das quatro da tarde, ou assim. E será um prazer ter vocês por lá. Queria mostrar um pouquinho para vocês do que vai rolar lá, tá? Vamos lá. A saudade é a saúde do amor que ainda ama de longe. E o poder do fator surpresa, que vai com pressa para poder chegar sempre a tempo. O que é o amor? Eu não sei, mas é bom. O que é a vida? Eu não sei, mas é minha. O que é o amor? Eu não sei, mas é bom. Pra onde vamos, de onde vem a canção, como dizia o cantor. Eu quero liberar a luz ao dia. É isso. Espero que tenham gostado e apareçam por lá. A gente se encontra lá. Abraços. Então, a gente se encontra lá.